e aí meus amigos tudo bom hoje vou testar uma dica que o o inscrito passou pra mim né o bf1 o cléber 2m de uma dica pra mim pedindo para alterar o fove e aumentar a sensibilidade né falou também que eu que eu demora a tirar o que acontece quando eu faço o gameplay eu tento mexer o mínimo possível no jogo eu coloco sempre na opção padrão porque isso que eu quero passar pra vocês é o que foi feito do jogo né a maneira como foi feito a graça aqui não é o desempenho né o esquema aqui é você poder passar como o jogo foi feito né mas pra tentar aumentar o desempenho agora eu quase não faço mais jogos de do 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 bf bf1 vamos aumentar fazer eu fazer essa dica aí tá pra vocês aprenderem né ó pra você aumentar o fove que é o fove é o campo de visão eu vou travar aqui ó olhando aqui ó vocês verem bem isso e vai aqui em opções né que você vai em vídeo tá vendo aqui que o campo de visão isso aqui é o recomendado é o que vem de fábrica colocar no máximo tá vendo como é que aumenta ó tô vendo o tanque ali ó o tanque não o carro que eu não via é a a esse aqui é o campo de visão de fábrica ele vem de 50 né eu acho que 50 60 vamos voltar o que acontece isso aumenta o campo de visão ó eu tô aqui eu consigo ver mais pela minha lateral o que que tá acontecendo porque que eu não gosto de gameplay porque a tela fica meio assim é côncava né então fica um cenário bonito não fica o real mas pra desempenho é o que é o que é o que é como o pessoal joga né vou aumentar agora a sensibilidade vou aqui opções controle sensibilidade do soldado eu tô no 20 eu vou aumentar pra 50 o que que acontece sensibilidade quando você se acostuma você se enrola quando você aumenta muito entendeu o que que vai acontecer ó vai virar mais rápido se aumentar muito eu não tô acostumado é eu vou eu vou ficar meio perdido outra coisa também vou fazer um gameplay pra vocês aí me parece assim ó tá vendo o que que vai acontecer você não enxerga nada cara não consegue acompanhar o jogo isso eu coloco naquela configuração mas pra agradar o pessoal e testar vamos embora dá a impressão que ele está mais rápido que que acontece você mexeu no campo de visão né aqui no carro nem mexe tomamos o objetivo alfa vamos lá pegar o carro só pra chegar perto lá pra mostrar como é que é o no gameplay realmente dá uma uma certa vantagem né o coitado eu te atupelei foi coitado rapaz eu te atupelei o coitado morreram perdemos o objetivo alfa oi gente só atropelar aí eu fui mexer no foco mas aquele negócio né ah jesus atropelei mais dois como eu digo tá vendo aqui ó agora agora a gente vai testar realmente se ficou assim rápido mesmo a dica que ele deu atira primeiro a mas aí contra um tanque não dá né atira primeiro depois mira vamos ver se eu melhorar o meu desempenho agora o game play é focado no desempenho não é o meu foco é que eu tenho canais mais específicos disso aqui eu quero apenas apresentar o jogo mostrar qualidade que o jogo tem na vitrine é realmente dá um amplia né que o campo de edição o jesus é mais é mais morte é morte qualquer lugar vou tentar me posicionar melhor também então pra pra game play é não fica uma visão legal que é um rato para acompanhar é essa corrida desesperadora parece uma coisa falsa eu não gosto mas tem gente que gosta né peraí que tá atirando em mim cara pô tinha um cara ali e não melhor mapa pra pra esse tipo de jogo não mas vamos lá perdemos o objetivo de um jogo no meio né tem que pegar um jogo no início é realmente caber imaginando também eu acredito que eles mexeram na configuração do do bf 1 deixando ele mais parecido com o bf 4 aí daí caraca o cara me travou ali morri por causa dele é o grande problema da de você tá em porto tá na passagem e ninguém acorda se vai se vai sair que ali e efessor de trava e deixar a passagem aberta galera eu tô tomando prejuízo em tá aí nem mira tira primeiro objetivo bravo que é a idéia eu tô me na 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 Ah droga, fui marcar ele e me lasquei, vamos lá, o objetivo é ficar positivo, se eu ficar positivo já tô feliz Estamos perdendo o objetivo bravo Perdemos o objetivo bravo, abandonar a bandeira, abandonar a bandeira Realmente o ritmo fica bem rápido Tem uma fumaça ali Tomamos o objetivo Delta Boas notícias, tomamos o objetivo Objetivo Alpha Pula Pula O que foi fi? Vamos continuar com o teste Agora no modo dominação, mapa menor A dificuldade que eu senti é a questão da profundidade Como as extremidades laterais se aproximam, o fundo se afasta Então pra você enxergar o inimigo ao fundo, é ruim Pra mapa grande, eu acho que a dificuldade fica maior Agora pra mapa pequeno assim, curtinho Aí rapaz, eu acho que a gente leva uma certa vantagem Porque você não tem grandes grandes distâncias, entendeu? Pra agir Então é... Pra esse tipo de mapa que eu achei essa... Regulagem perfeita Eu tô de médico aqui, fica... Ah, também dei mole Não tinha como entrar ali Tinha como entrar, tava com a porta fechada, dei mole Perdemos o objetivo Bravo Trocar aqui e vamos te assaltar, né? Todos jogamos de... Poxa, um tempão Tomamos o objetivo Tchad Bem mais ágil mesmo Tem um negócio, tem que acostumar, né? Tem um negócio, nem mira Perdemos o objetivo Tchad Não puxa... Não puxa a mira não, pra não... Ah tá bom Sem hora aqui, eu tô tranquilo tomamos o objetivo Bravo Perdemos o objetivo Bravo estamos perdendo o objetivo configurar aqui perdemos o objetivo Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. O inimigo está no controle de todos os objetivos, um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização, tomamos o objetivo Alpha. É, como dizem os meninos, fiz uma frenética isso aqui, a impressão que dá é bem mais acelerada. Peguei. A pena é que eu não estou de médico aqui. A velocidade dele é mais impressão, mesmo que ele fica ágil no movimento. Peguei. 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 estamos perdendo o objetivo alfa a caraca de cara com três objetivos aí não tem como né perdemos o objetivo bravo estão tudo lá na na charla onde tem que o 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 Estamos perdendo o Objetivo Charlie. Estamos perdendo o Objetivo Bravo. Perdemos o Objetivo Bravo. Tomamos o Objetivo Bravo. Perdemos o Objetivo Charlie. Perdemos o Objetivo Charlie. e eu cair, cara fica quieto aqui agora, senão vou acabar morrendo deixa eu recuperar pra poder sair daqui que vacilo, hein tem que desmancar o malandro também, pode dar mole, né tomamos o objetivo, Charlie o objetivo é nosso, ora dobbiamo dipendolo perdemos o objetivo alfa legal, tá vindo malandro aqui por aqui estamos perdendo o objetivo bravo tomamos o objetivo alfa hum, caraca, quando eu vi ele então tem esse problema, você pega você pega mais as laterais, mas o fundo ele fica ele fica mais, né mais distante então o que eu recomendo aqui eu botei a regulagem máxima, né tenta achar uma regulagem que melhor lhe satisfaça o inimigo está no controle de todos os objetivos caraca, não deu nem tempo estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem vamos lá vamos lá tem um cara aqui, ó filha da mãe mirem no lugar errado mirem no lugar errado tomamos o objetivo alfa vamos lá perdemos o objetivo bravo maior vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Nós estamos no controle de todos os objetivos. Perdemos o Objetivo Charlie. Tomamos o Objetivo Charlie. Vamos lá. Caramba, cadê esse cara? Pegou dois ali. Nós estamos no controle de todos os objetivos. Estamos não, a Charlie a gente perdeu agora. Perdemos o Objetivo Bravo. A Charlie também. Tomamos o Objetivo Bravo. Perdemos o Objetivo Alpha. Filho, quando um toma conta de um lado, o outro toma conta do outro. Se os dois ficarem do mesmo lado, fica difícil. Tomamos o Objetivo Alpha. Ah, só falei? Que droga. Só que eu quero saber não, é de 12 para cima. Perdemos o Objetivo Charlie. Perdemos o Objetivo Charlie. Estamos perdendo o Objetivo Alpha. Jesus, tem dificuldade para matar o camarada. Tinha um aqui. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos perdendo o Objetivo Charlie. Tomamos o Objetivo Alpha. E. Perdemos o Objetivo Alpha. Beleza! Perda! Perda! Perdemos o Objetivo Alpha. Tomamos o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo Charlie. Droga, estou sozinho de novo. Perdemos o objetivo Charlie. Tomamos o objetivo bravo. Tá difícil em. Com lança-chama fica difícil mesmo. Com lança-chama fica difícil. Aí não dá não, aí para... Aí não é para qualquer um não. Estamos com o Charlie. Vamos nessa. Tomamos o objetivo bravo. Nossa! Caraca! É, uma distância maior eu estou sentindo uma certa dificuldade. Nunca fui bom de mira, né? Mas... A distância maior realmente me... Opa! Estamos perdendo o objetivo Charlie. Calma. Perdemos o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Bravo. Um objetivo. Um objetivo ao Invento. É uma batata. Eu estou sozinho aqui. Uh! Qual? Eu estou sozinho aqui? Um! 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 Camarada tá aqui ó Estamos perdendo o Objetivo Alves Consegui nada, cara que era nada, mas fecharam a porta Peguei ele Quase que eu pego Vambora, vambora, tá tão ruim não Se eu gostei de jogar assim Pra... Eu falei, pra isso que a campanha aqui com o mapa menor Eu gostei, cara Mas eu acho que o mapa maior não fica legal Peguei um ali na granadinha Perdemos o Objetivo Chave Tomamos o Objetivo Bravo Perdemos o Objetivo Bravo Perdemos o Objetivo Bravo Ai, caraca, passei por ele Se pular ainda pra voltar não deu Dei mole Vamos lá Vamos lá Estamos perdendo o Objetivo Chave Perda, se tá longe já fica mais difícil enxergar Então tem que ver Então tem que ver uma média aí pra você não ficar Também tão perdido Caraca, cheguei lá com dois Olha A gente vai ganhar por pouco, hein Ganhamos, cara Por um ticket Que incrível isso Agora vamos ver a performance Vamos ver... Não, três tickets Vamos ver se valeu mesmo a pena isso Essa mudança Lógico que eu vou ter exagerado Olha, eu coloquei ela bem mais forte Eu botei no máximo Que não era ideal Dessa vez eu não fiquei na melhor equipe não A partida eu consegui ficar na melhor equipe Destaque Estatística Placar de ponto Aí, não foi ruim não, 16 a 12 Primeira vez que eu jogo desse modo Tá, tá tranquilo Então é isso aí Testando aí o pedido do escrito Kleber 2M Valeu, valeu Kleber Valeu pela dica aí, tá bom? Agradeço Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau